Bom dia, povo! Olha, como eu prometi a vocês, agora são 6 e 11 por aí da manhã, hoje é quinta-feira e vou mostrar a vocês agora. Os meninos estão acordados desde as 4 e meia da manhã, mas Verônica, 4 e meia, sim, por quê? Porque são 4, não sei se vocês estão me vendo aí, mas eu tô levantando aqui, sim, ah, e não repara também minha cara inchada não, tá, porque eu também tô levantando agora e só não sei se hoje é um bom dia pra gravar, porque pelo visto tá todo mundo estressado, mas vamos lá, vamos procurar aí agora, já tô ouvindo barulho aqui de água, ó, esse é Andrew, quem tá no banho? Aparece aí, hein, Andrew, não! Aparece a cabeça aí, Anthony, ó, é Minha Vida em Panamá. Problema, eu, mas tá mostrando o banho? Não tô mostrando o banho, tô mostrando você. Então, ó, o Andrew, o Andrew já tá listo, tá, o Andrew já tá pronto desde a, o Andrew é o primeiro dia. Antiguas eras mitológicas. Hã? Antiguas eras mitológicas. É, não entendi não o que ele falou, mas tudo bem. A Brenda, não, Minha Vida em Panamá. A Brenda, ó, a Brenda também já está lista, vamos procurar mais alguém aqui. Sim, não sei quem, Minha Vida. Esse é, gente, o Enzo, o Enzo é o que mais enrola o meio de campo. Enzo é o amor de pessoa. O Enzo é o que mais enrola o meio de campo, ó, porque eles têm que sair seis e dezesseis, mais ou menos, então já, ó, já são seis e onze, e o Bonito, que acorda tarde... Olha, eu fico pronto. Ó, ele fica... Qual é o detalhe de pessoa que vai me apontar quatro e meia, eu volto a dormir e levanto cinco, cinco e vinte? Olha isso, gente, então. E eles até se arrumando. Isso aqui é a gata, ó. A casa é uma zona mesmo, porque... Essa é Sasha, 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 Sasha fica aí, Sasha não faz nada, né? E... E é isso aí. Então agora eu vim me aprontar também, né, pra poder levar ele, que vocês vão ver também. A gente vai sozinho. Não, eu levo vocês, que eu vou até comprar pão. Agora... Não, agora, agora eles vão sozinhos. Não, meu amor, eu sei, agora vai sozinho. Você deixa a gente no ponto de ônibus, vai embora comprar pãozinho só pra você, que a gente lá... Não, não, gente, é porque meus filhos, eles têm frescura de que, ah, não tem mortadela, não vou comer pão. Não tem isso, não vou comer pão. Então, meu filho, você não vai comer. E... Mas aí agora eu vou me trocar, porque aí eu levo eles lá no ponto pra pegarem o ônibus. Antes, no início, aí eu levava eles, essas coisas todas. E fala aqui, Andrew, Andrew fala pra eles aqui, como é que é o ônibus, meu filho? O ônibus é vazinho, né? O ônibus tá cheio e eles querem... O motorista vai lá estacionar pra mais gente entrar, aí fica apertando. E o ônibus é grande, mas o ônibus é grande. É, o ônibus grandão, né? Bate aqui, ó, o ônibus. Ô, Enzo, fala com eles aqui, como é que você fica no ônibus, meu filho? O ônibus é bem baixo e o Enzo e o Leandro sofrem no ônibus, eles têm que ficar... Não sofrem, não sofrem, meu filho, porque eles são bem altos. Então, quem não sofre é o gêmeo, né, Enzo? Os gêmeos que não sabem, gente, que eles são baixinhos, né, me baixinho igual a mão aí. Então é isso aí, gente. Já mostrei um pouquinho, não sei mais onde você ainda tá. O Enzo e continua lá no banho. Ah, esse aí também, gente, esse aí é outro que atrasa o meio de campo todinho. Porque ele, que é o primeiro que bota o relógio dele pra despertar... Filho, você gosta do ônibus? Porque eu não gostaria do ônibus no jeito de eu ir. Cheio, vazio, bacana. Vazio, né? Ah, o ônibus que você pega é vazio. Não, você perguntou se eu gosto do ônibus cheio ou vazio. Falei vazio. Não, não, o ônibus que você é vazio. Então tá, olha, esse é um bonitão de mãe. A Brenda, gente, a Brenda é a mais contortada que tem, né, Brenda? A mais organizada, é a mais organizada que tem a Brenda. Então, Brenda, vocês vão ver sempre assim, ó. É se arrumando rápido, é ajeitando as coisas dela todinha. Filha, fala da sua nota um pouquinho. Minhas notas, eu não vou falar, eu vou mostrar. Eita! Não sei a vez, não, porque no começo tem dificuldade, né? Mas agora, acho que tá de vez, tá? Ignora a letra e foca no número. Peraí, é. Vou focar alguma coisa aqui. Olha, falta as que eu não botei. Isso aí. Ah, então tá bom. E, filha, como é que você tá te falando no espanhol? No espanhol? É. Ainda misturando português com espanhol, né? Sempre, sempre. Aí a professora de matemática teve a capacidade de virar pra mim e falou que eu falo com ela em português. Uau, mas filha, fala com ela que matemática é língua universal, então. É, mas nem essa língua universal tá tudo dando conta ultimamente. Olha, gente, os meninos já, ó. Acha a chuva aqui no espanhol. Ó, aí, gente, olha, que horas são, Endro? Vamos fazer o negócio pra vocês já. Ó, seis e dezesseis, olha o bonito aí, ó. A originalidade. Agora já estão listas já pra levar eles. E eles estão aí, ó, ainda, ó. Ó, entra, ele já tá pronto. Ainda não. Tô pronto, mas com o ventinho, me arrumando. Gente, mina, que coisa linda, é de uma hora, hein? Olha aí, o Enzo reclama, olha, o Enzo reclama. Se o Enzo faz, pra ter uma blusa nova, não estaria larga. Gente, o Enzo tá com esse short, por que, Enzo? Pra ficar físico? É a educação física, tá, gente? É o meu, educar. É pra ficar aqui na aula. Não é nada, gente, é porque é educação física. Educação física foi ontem. E por que você tá com esse short? Cara, você tá um tempo que tá falando? Fala direito comigo, hein? É pra ficar aqui, tá blusa. É sério? Então é assim, gente, ó. Mas é geralmente quando vai pra educação física. Um litão de mãe. Brenda, cadê você? Eu tô lá fora. Então, e a Brenda já tá lá fora. Andrew, segura, vai, faz um videozinho aí que eu vou pegar o dinheiro de volta. Andrew, pode vídeo, se você tá querendo estragar seu canal. Olha, olha a faixa, ó. Cuidado, passa logo. Gente, eu vou mostrar a parte de fora da casa. Olha aí, ó. Se você tá aqui, tá o nosso quintalzinho. Gente, pra vocês que não tão vendo, o Brenda tá ali, ó. Brenda, dá um tchau. Brenda, dá um tchauzinho pra câmera. Gente, olha isso. Umas plantações de... Hum, delícia. Você pode botar aqui, ó, o narizinho. Hum, hum, hum. Mãe? Mãe? Não corta aqui. Andrew, o que que você fez? Eu sou um garoto muito... Ó, a Brenda já tá ali, já. Ó, como eu sempre falei, gente. A Brenda sempre fica cinco passos à frente, já. E os meninos estão lá, né? Ai, como sempre. Que horas já tem, Andrew? Que horas já são? Seis e vinte e oito. Olha, seis e vinte e oito, gente. Ela tá tá saindo desde as seis. Seis horas no máximo. Seis horas. E como sempre viu, que eu falei com vocês, Anthony e Enzo. Contualidade zero. Sempre lá. É, contualidade zero. E agora, eu vou levar eles até lá o ponto pra eles pegarem um ônibus. Enquanto eu vou no... Que eu não compro a pão. Para eles. Ah, que fala em pão de novo, conforme vocês ouviram aí de manhã. Não come agora, não. Mas quando chega, come em pão. É por isso. Tem que chamar. Toda hora tem que chamar. E só assim. Bora, rapazes. Bora, rapazes. Não tem de... Sua merda não entra. Ó, agora... Agora é a água. Coisa linda de mãe. Passa logo, Pai de Sacha. E você, Anthony, listo? Não. Não. De novo. Vamos, tô te esperando aqui fora, hein? Ó, e o Enzo... E o Enzo sempre vai assim... Enzo, vira aí. O Enzo sempre vai assim, ó, gente. Se preparando na rua, porque... Tadinho do bichinho. Desde quatro e meia não tem como ele se arrumar. Não sei como. Mas ainda não dá tempo dele se arrumar. Aí ele sempre vai botando a gravata na rua. Corbata. Não é corbata? Corbata. Essa que eu vi provar. Corbata. Esse seu cabelo tá penteado, meu filho? Eu faço a mão. Meu Deus. Olha, nem tempo de pentear o cabelo ele tem. E vamos lá de novo chamar o Anthony, porque tem que ficar em cima. Ei, Anthony. Pô, você tá penteado? Pô, você tá penteado? Pô, você tá penteado ainda? Claro. Quer mostrar tudo? Quer botar o cabelo também, não? Ixi! Sim. Todo mundo caga, né, gente? Vamos ver. E os meninos já ficam todos lá na frente. E até esperar o outro bonitão. Ó, já põe tudo ali, ó. Vamos, rapazes. E é assim, gente. Então tá aí o vídeo de vocês. É essa correria todos os dias. É essa correria todos os dias que eu falo com vocês. Desde quatro e meia da manhã. E é isso aí. É de segunda a sexta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti